Incêndio no CTG Sentinelas do Planalto em livramento ameaça a realização de casamento coletivo marcado para sábado e também. Presidente do Uruguai, José Mujica, defende na URGS o mundo com menos consumo. Seminário Nacional discute políticas públicas para refugiados no país. Câmara de Vereadores debate o aumento da rede de proteção contra a violência à população LGBT. Boa tarde. Uma conferência no Seminário Internacional Universidade, Sociedade e Estado foi o último compromisso oficial do presidente uruguaio, José Mujica, em Porto Alegre. O seminário foi no campo central da URGS. O Salão de Atos da URGS ficou lotado para receber um chefe de Estado que ganhou fama no mundo por doar quase todo o seu salário para ONGs e optar por um estilo de vida modesto. José Mujica voltou a defender a integração comercial dos países da América Latina e disse que a crise política e não a econômica é o que mais emperra o desenvolvimento social. As várias paradas para aplausos indicaram sintonia entre o presidente uruguaio de 79 anos e a plateia de estudantes. Com um discurso simples criticando o consumismo e o sistema político mundial centrado na América do Norte, José Mujica mostrou aqui na conferência na URGS porque é considerado um ídolo intelectual para os estudantes. O Pepe é uma figura que nos inspira bastante e essa palestra foi um meio da gente poder ver ele mais de perto. É muito interessante todo esse debate que ele propõe por uma sociedade sem tanto consumo fútil. A conferência na URGS foi a última atividade pública do presidente uruguaio em Porto Alegre. Antes, ele havia visitado em Novo Hamburgo o polo gaúcho do processo de reciclagem binacional para transformar garrafas plásticas em novos materiais de consumo. No Palácio Piratini, Mujica foi homenageado pelo governo. O Uruguai é destino de boa parte das exportações gaúchas. Um evento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul discute a partir de hoje temas voltados a políticas públicas para refugiados e imigrantes. Hoje o Brasil acolhe cerca de 7 mil refugiados. Sírios, colombianos e congoleses são a maioria entre os cerca de 7 mil refugiados que vivem no país hoje. Com a Lei 9.474 de 1997, qualquer estrangeiro ameaçado de perseguição política, religiosa, étnica ou por pertencer a determinado grupo social pode buscar refúgio no Brasil. Desde 2010, o número de pedidos praticamente dobrou a cada ano. Só em 2013, o país recebeu cerca de 5.300 pedidos de refúgio. 712 foram aprovados. Nos demais casos, o país considerou que o estrangeiro que solicitou o refúgio não sofre ameaça de perseguição em seu país de origem. A maioria dos refugiados se encontra em países em desenvolvimento, vizinhos de sua terra natal e onde ocorrem os confrontos armados. Dentro desse contexto, o recebimento de refugiados pelo Brasil pode acontecer de forma mais benéfica, já que o país está afastado dos grandes conflitos. O Brasil tem uma estrutura do próprio Estado, em parceria com a sociedade civil, que permite um trabalho mais refinado de acolhida e integração local. O Brasil tem um comitê nacional para refugiados, já tem uma legislação, um marco protetivo desde o final da década de 90. E hoje em dia tem trabalhado para que, não só os estrangeiros em geral, mas particularmente os refugiados, que são aqueles que não podem voltar para casa por conta de um temor de perseguição, porque não podem voltar para uma zona de conflito, são pessoas que perderam tudo, consigam reconstruir aqui a sua vida novamente e consigam viver em paz e dignidade. Hoje o Brasil mantém um programa voltado à inserção de estrangeiros na cultura econômica e social do país. Graças a políticas públicas específicas, o Brasil passou a ser visto como um país de destino para a proteção de refugiados. O Brasil é visto como um exemplo no campo da sua política de refugiados. Porque nós temos um programa estruturado, nós temos um mecanismo de política de reassentamento para aquelas comunidades que já haviam sido declaradas refugiadas por outros países. Mas que tiveram alguma dificuldade de adaptação. E nós temos hoje também um reconhecimento internacional na medida em que nós somos convidados para sediar em Brasília, ao final desse ano, a conferência de Cartagena Mais 30, que tirará o documento orientador para os próximos 10 anos de como a questão do refúgio deve ser tratada em todo o nosso hemisfério. A TVE e a FM Cultura vão realizar extensa cobertura das eleições 2014. Hoje à noite, a partir das 10 horas, ocorre o debate com os candidatos a vice-governador. A mediação será do jornalista Leandro Legalho. Também haverá debates entre os candidatos ao Senado e ao Governo do Estado. Todos os debates terão interpretação em libras e transmissão simultânea pela internet. Por causa do debate, o programa Frente a Frente não irá ao ar hoje. Veja a seguir, CTG de Livramento, previsto para receber casamento coletivo, pega fogo nesta madrugada. Música Música